Maurício pergunta se o índice de Sharpe é o melhor indicador para definir uma estratégia lucrativa em face ao seu risco. Cara, o melhor indicador não é. Existem outros, como Sorvino, existem outros que são melhores, para falar a verdade. Só que eles não são padrão. E o índice de Sharpe é padrão. O índice de Sharpe é padronizado por toda a indústria. Você vai encontrar em todo e qualquer relatório de todos os fundos, de todos os bancos, de todo o mundo, tem lá, na hora que ele faz o prospecto, ele bota lá o índice de Sharpe dele. O índice de Sharpe, para quem não sabe, tem isso explicado em 200 milhões de páginas e minúcias nesse livro, e nesse também, mas especialmente nesse. Ele é uma métrica que indica se o seu risco corrido compensa em face ao seu lucro obtido. Então, mesmo não sendo o melhor, é aquele que todo mundo usa, porque é o que todo mundo usa. É igual o dólar. É a melhor moeda para troca internacional? Não, talvez haja outras melhores. Você pode usar o franco suíço, é muito melhor. Mas, como todo mundo usa, e não adianta eu pegar um franco suíço, chegar em algum lugar e falar assim, você troca para mim? O cara fala, não, pronto, acabou. Não vou comer o meu chocolate. Mas, se eu chegar com o dólar, o cara fala, troco e compro o meu chocolate. Então, a melhor opção nem sempre é a mais útil. E o Sharp é o útil, é aquele que todo mundo usa.